Na verdade, os projetos polêmicos dessa tarde, desse período de sessões, se referem à subida, à elevação dos impostos prediais, territoriais de Jatai. Isso sempre traz uma discussão calórica, porque há interesses tantos da comunidade e os vereadores têm que agir também no pulsar da própria comunidade, sem perder de vista a necessidade imperiosa que tem o Executivo de arrecadar, é o Executivo que arrecada, que paga as nossas contas, que paga os nossos salários, que paga as nossas despesas e que fazem as obras. E quem paga tudo isso, até onde sei, é o povo. 100% o povo. Não tem nada que o povo não pague. Tudo é pago pelo povo. Não recebendo a dúvida. Agora, a gente precisa aqui é tentar amenizar esse pagamento, esse sofrimento, essa responsabilidade tamanha, que é do povo patrocinar, pagar tudo. Mas os vereadores fazem parte também do povo. O Executivo, o Prefeito, o Vice, os secretários, vocês da imprensa, fazem parte do povo. Mas votado aqui é lei. E aí pronto, você não tem de modificar depois, porque vai viger no ano seguinte essas novas alíquotas. E um outro projeto também que trouxe um despertar aqui, até de certa forma curioso, é com referência aos recessos parlamentares aqui de Jatai. Eu, por exemplo, sou favorável às férias no mês de julho. Todas elas no mês de julho. Para não ferir aquele calendário escolar de quem tem filhos, dos próprios filhos, a própria evolução de lazer do país, que sempre girando mais, é no mês de julho. E eu aceito discutir o recesso de fim de ano. A gente vai pensar bem, é um recesso longo, pode ser diminuído. Agora, tem que diminuir e propor trabalhar. Para diminuir, simplesmente por demagogia, também não vê sentido. Então, se diminuir o recesso e continuar tendo produtividade, tudo bem. O que precisa é ter produtividade. Aí pode trabalhar sábado e domingo. Ligar essas lâmpadas aqui todas sábado e domingo, mas com trabalho, vale a pena. Mas se for simplesmente para aumentar os gastos administrativos aqui, eu não acredito que funcione. Então, esses dois projetos tomaram um pouco das nossas emoções. Mas seguem amanhã, depois, e a gente com certeza vai achar um denominador comum, principalmente quanto aos impostos prediais, territoriais já está aí. Esse projeto, chova o que, haja o que houver, chova o que chover. Nós teremos que votá-lo até o dia 30 desse mês próximo.